Pega o ataque Pega o ataque Vem, vem, vem Pega o ataque Bota o ataque Matei, matei Matei, pegue dele Gira, gira, gira Gira, gira, gira Calma, o que é o que, pô? Calma, o que é o que, pô? Escreve, escreve no carro daí, mate, vai aqui Brasil Vai, gira aqui também Que Brasil?